Hoje a festa é no motel, novinha! Só convivei as noves pra minha festinha É no motel de luxo que as alvinhas pedem alunos Que cerveja tem pila, tem também Banheira de hidro, massagem, chão, dou nota de sangue Vem Fernanda, Juliana, Camila, vem também Vem pro motel de luxo que você vai se dar bem Vem curtir, vem fechar, vem curtir, vem fechar Vem pro motel de luxo, vem curtir, vem luxar Vem curtir, vem fechar, é festa no motel e não tem hora pra acabar Vem curtir, vem fechar, vem curtir, vem fechar Vem pro motel de luxo, vem curtir, vem luxar Vem curtir, vem farriar, vem curtir, vem farriar É festa no motel e não tem hora pra acabar Alô gatinha, você tem asma? Asma é de ficar comigo Só comi bem as tops pra minha festinha É no motel de luxo que as alvinhas pede alinho Esqueci cerveja, tequila, tem também Banheira de tom, massagem, xandomota de cem Vem perto da Juliana, Camila, vem também Vem pro motel de luxo que você vai se dar bem Vem curtir, vem farriar, vem curtir, vem farriar Vem pro motel de luxo, vem curtir, vem luxar Vem curtir, vem farriar, vem curtir, vem farriar É festa no motel e não tem hora pra acabar Vem curtir, vem farriar, vem curtir, vem farriar Vem pro motel de luxo, vem curtir, vem luxar Vem curtir, vem farriar, vem curtir, vem farriar É festa no motel e não tem hora pra acabar Vem curtir, vem profundo e não tem hora pra acabar